Você me pede Na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procuro E pra sempre te esqueça Posso fazer Sua vontade Atender o seu pedido Mas esquecer É bobagem É tempo perdido Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Música O dia inteiro Te odeio Te busco Te caço Mas o meu sonho De noite Te beijo Te abraço Porque os sonhos São meus Ninguém roube Mentira Melhor sonhar A verdade Que a mala mentira Ainda ontem Chorei de saudade Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo perfume Música Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme O ciúme O ciúme O ciúme Música Muito prazer Entrevê-la Você está bonita Muito elegante Mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo De flores E declamo Seu nome Mesmo meus dedos Me traem E diz Que o seu telefone É minha cara Mudei minha cara Mas por dentro Eu não mudo O sentimento O sentimento Não para A doença Não sara Seu amor Ainda é tudo Tudo Daquele momento Até hoje Esperei Esperei Você Daquele maldito Momento Até hoje Só você Eu sei Que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo Terrível De amar Outra vez É meu Sei não devia dizer Disse Perdoa Perdoa Bem que eu queria Minha cara Minha cara Eu mudei Minha cara Mas por dentro Eu não mudo O sentimento O sentimento Não para A doença Não sara Seu amor Por dentro É tudo Tudo Daquele momento Daquele momento Até hoje Esperei Você Daquele maldito Momento Até hoje Só você Eu sei Que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo Terrível Você Minha luz Estrada Meu caminho Sem você Não sei Andar sozinho Sou tão Dependente De você Chama Que alimenta O fogo Da paixão Chuva Que molhou Meu coração Sou tão Dependente De você Vem meu céu Meu pão de mel Meu bem Querê Se bem Meu céu Meu pão De pé Meu bem Querê Agora Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim Você é minha luz, estrada meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de pé, eu vim querer Vem meu céu, meu pão de pé, eu vim querer Ai, 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 ai Não vai ter fim, você Ai, 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 ai Esse amor é bom demais Ai, 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 ai Esse amor marcou demais Ai, 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 ai Esse amor, esse amor ligou em mim Ai, 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 ai Esse amor, esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Esse amor não vai ter fim Tô querendo muito mais saber de mim Desprezar todo este orgulho que é só meu Debruçar na solidão do coração Olhar nos olhos teus Me amar imaginando tua boca E tocar os céus com suas mãos Acariciar e assumir de vez A minha solidão Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo, pois somos iguais E o que é que eu vou fazer Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe Eu não posso sufocar meus sentimentos Mas Sei que posso esquecer nossos momentos Tô Me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito mais Tô Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo, pois somos iguais E o que é que eu vou fazer Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Eu não posso sufocar meus sentimentos Vou Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Vou me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama este amor quer muito mais Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Sempre as notas da canção Vem te vir, oh meu, vem te vir Brilho frágil de emoção Na alegria das manhãs No começo de estação Vem te vir, oh meu, vem te vir Brilho frágil de emoção Vem te vir, vem te vir Vem te vir como o verão O domingo e o perfeito das mãos Ponto no meu coração Vem te vir, vem te vir Vem te vir como o verão O domingo e o perfeito das mãos Ponto no meu coração Ai de ti, oh meu amor Ponto no meu coração Vem te vir, oh meu, vem te vir Vem te vir, oh meu, vem te vir Brilho frágil de emoção Vem te vir, oh meu, vem te vir Vem te vir, oh meu, vem te vir Brilho frágil de emoção Vem te vir, vem te vir Brilho frágil de emoção Vem te vir, oh meu amor Vem te vir, oh meu, vem te vir Bem-te-vi, bem-te-vi, bem-te-vi como verão O bom livro e o ventrinho já diz, pousa no meu coração Bem-te-vi, bem-te-vi, bem-te-vi Ouça no meu coração Bem-te-vi, bem-te-vi, bem-te-vi como verão O bom livro e o ventrinho já diz, pousa no meu coração Os bons de menina, queria ser bem famosa Queria ser bailarina E despediu-se bem nova Contra a vontade dos pais E foi tentar a carreira Não retornou nunca mais Para contar sua história não preciso tanto Ela foi sempre enganada e as coisas mudaram No fim perdeu a carreira Tornou-se na vida Uma famosa amante E tantos amaram A bailarina Venceu e tem fama demais Apenas é diferente O caminho, porém Ela não dança no palco Recebe um por vez Naquele quarto bonito A plateia vem De vez em quando ela chora Lembra do sonho passado Pois se soubesse de tudo Ela não tinha tentado Nesse bailado de agora É muito triste a canção Abraça o fã que lhe paga A fama foi ilusão Para contar sua história não preciso tanto Ela foi sempre enganada e as coisas mudaram No fim perdeu a carreira Tornou-se na vida Uma famosa amante E tantos amaram A bailarina A bailarina venceu E tem fama demais Apenas é diferente O caminho, porém Ela não dança no palco Recebe um por vez Naquele quarto bonito A plateia vem Para contar sua história não preciso tanto Ela foi sempre enganada e as coisas mudaram No fim perdeu a carreira Tornou-se na vida Uma famosa amante E tantos amaram A bailarina venceu 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 Hoje, não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje, eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Hoje, não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje, eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração E pintei o quadro com o pincel da ilusão Faça de mim Faça de mim A luz que ilumina a sua estrada Faça de mim Pedaços do seu céu na madrugada Faça de mim Faça de mim Água pra matar a sua sede O vento que balança a sua fede Na quietude de uma noite que te faz sonhar Eu quero um aconchego nos teus braços Ter a minha paz Eu quero ser a fonte de carinho Que te satisfaz Eu quero apenas ser sua metade Poder te completar Eu quero ser o amor da sua vida Não é nada mais Tira de mim O doce que mais gosta nos meus beijos Tira de mim Os gestos que revelam seus desejos Tira de mim Tira de mim A força que te faz sentir gigante A fera mais amável A mais amante E tudo que te faz ser mais mulher Eu quero um aconchego nos teus braços Ter a minha paz Eu quero ser a fonte de carinho Eu quero ser a fonte de carinho Que te satisfaz Eu quero apenas ser sua metade Poder te completar Eu quero ser o amor da sua vida E nada mais Eu quero ser o amor da sua vida Eu quero ser o amor da sua vida Sem você E eu aqui lutando Pra esquecer Tentando enganar Meu coração Entre nós Tudo se tornou Um caso sério E por fim Foi terminar em adultério E muita gente chama De traição Aqui todas as paredes São azuis Aquela mesma cor Que escolhemos Tudo ainda está Do mesmo jeito Apenas Seu amor Que hoje é menos Resta uma saudade Sem igual Massa de cigarro Em caracol O gosto do seu corpo Está na boca Seu cheiro ainda está No meu lençol Olha que espécie de amor Que você me deu Me fez gostar assim Me esqueceu Me fez acreditar Sem merecer Olha aqui Olha aqui Pintando-se azul Nossas paredes Deixou minha esperança Toda vez Toda vez Depois tirou a cor Do meu viver Aqui O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Eu parei pra pensar, olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou, dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou, me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi que o amor machucava meu ego Meu amor, quando esta dor passar Quem sabe serei livre, livre pra te amar Com o coração aberto, sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim, em você Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer Não posso pertencer a você Meu amor, ai, eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo, pois ele Precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem espinhos Meu amor, quando esta dor passar Quem sabe serei livre, livre pra te amar Com o coração aberto Com o coração aberto, sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim, em você Quando chego em sua casa Depois de uma semana inteira Sinto que uma saudade Me envolvia tanto Que brincadeira Encontro seu olhar no meu Palavras entre nós no ar Só trocas de olhares mudos Mas eu sei que em tudo Nossos desejos é abraçar Mas sei que é proibido Nosso romance Existem tantas barreiras Mas tem sido assim Nós somos apaixonados Não temos chance Embora penso em você E você em mim Que coisa maravilhosa Mais que castigo Vivemos nesta amizade Com tanto ardor Se hoje nós convivemos Nós somos qual dois amigos Sabendo que desejamos Chamar de amor Quando eu estou distante Em sonhos eu vejo você Em sonhos eu vejo você E sinto que também você Quando está distante Só quer me ver Se às vezes falo com alguém Criúmes logo me aborrece E sinto que você também Só me ver com alguém Briga comigo E se entristece Mas sei que é proibido Nosso romance Existem tantas barreiras Qualquer dia desse Alguém vai levar Meu corpo em sua casa Para que você Para que você abrace Os meus restos A última vez Já estou ouvindo você Me gritando E pedindo desculpas Pedindo perdão Por todas as coisas Que você me fez Andei pelo mundo Feito vagabundo Tentando esquecer-te Mas infelizmente A dor do momento Te via querida Agora voltei Pra esse lugar E é que eu me vivo E lhe ofereço Um restinho de vida Aqui nesta casa Onde era minha Fui mandado embora Pelo amor de Deus Pelos nossos filhos Me atenda agora Não deixe que eles Vivam separados Tres são sempre unidos Despede cantando Quem morre te amando E quem foi seu marido Aqui nesta casa Onde era minha Fui mandado embora Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelos nossos filhos Me atenda agora Não deixe que eles Vivam separados Tres são sempre unidos Despede cantando Quem morre te amando E quem foi seu marido Há momentos Que eu me pego pensando Logo estou chorando A paixão da tona em meu peito Ai meu Deus Ai Deus Deus E o que restou deste amor Somente um adeus Solta minha vida Como é que eu pude te perder Vida se me conta Pra que a dor a ferida Desconde isto passa A saudade mata Solta minha vida Quero você Quero você É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura Raiva e frase Todos os acordes Desta canção Se tornaram mágicos Pra minha solidão Sabe como anda O meu coração O meu coração Aprevido Aprevido Dividido Inibido 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 Esperando você Solta minha vida Quero você É um misto de ternura É um misto de ternura É doença e não tem cura É paixão ou é loucura É paixão ou é loucura É paixão ou é loucura Amigo Amigo Se você já bateu nela Não dá mais pra consertar O que passou não volta mais Amigo Amigo Lave as mãos Pense direito Não repita o que foi feito Nunca mais Olhe pra trás Supondo que ela se vá Você deve deixar Porque tudo acabou Esqueça e não se atormente Caminhe pra frente Encontre o teu amor Porém se ela der o perdão E ainda resolva ficar De novo não torne a bater Pois quem ama você Não merece apanhar Amigo Amigo Pra chegar a esse ponto Tanta coisa aconteceu Eu me ponho Seu favor Amigo Não se bate em quem se beija Pode ser que ela esteja Desejando mais amor Desejando mais amor Supondo que ela se vá Você deve deixar Porque tudo acabou Esqueça e não se atormente Esqueça e não se atormente Caminhe pra frente Encontre outro amor Encontre outro amor Porém se ela der o perdão E ainda resolva ficar De novo não torne a bater De novo não torne a bater Pois quem ama você Não merece apanhar Amigo Não se bate em quem se ama São tantas coisas Só nós sabemos O que envolve o sentir O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida a minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo de perder você que amo Me faz tão fria indiferente As situações Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A caso do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até plateia Contra e a favor Apostadores Da nossa grande dor Metade amigo Que aplaude E nos devora Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoguei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Não acredito Que conheci você A caso do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Sem procurar palavras pra dizer Rasque o verbo de uma vez Faça mal e vai embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida Faz presença nesta hora Você disfarça e pensa que me engana Já não tem que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir Enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz Que é tão gostoso assim Que supera tanto o amor Que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga Antes da partida E te amando onde foi Que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já não tem que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir Enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz Que é tão gostoso assim Que supera tanto o amor Que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga Antes da partida Que te amando onde foi Que eu errei Vou cantar e falar de um irmão Que eu levo a vida Diferente do cantor Todos conhecem pelo nome de Vião No que ele faz também existe muito amor Enquanto eu canto Ele pega montaria Ajeita a cena Enquanto eu faço poesia Acende o fogo E vem pra perto E vem pra perto o companheiro O companheiro do peão É o violeio Se não fosse a minha viola Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser Um cantor agora Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser Deixaria de ser Um cantor agora Para ser Um teão também É gostosa a vida do peão Amanhecer Amanhecer com uma boiada No estradão Eu vou cantando Olhando a lua Prateada Ele lembra a namorada Que ficou lá no sertão É gostoso ver o alazão E seu galó Toque, toque, toque Pelo chão Agarre o boi Que eu afino o violão Conte o caso Como foi Enquanto eu canto Uma canção Se não fosse A minha viola Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser Um cantor agora Para ser Um teão também Se não fosse A minha viola Se a música não me fizesse bem Deixaria de ser Um cantor agora Para ser Um teão também Para ser Um teão também Para ser Vamos falar de nós A gente teve um caso tão bonito E apesar de tudo De nos amarmos tanto foi preciso Nos agredir Até esquecer Nossos momentos lindos Eu te ferir Me magoar Pra entender Certas coisas não valem a pena Que o amor Ele é feito de coisas pequenas A arte de se dar Vamos falar de nós Podemos retirar Alguns espinhos Tentar recomeçar O que está gritando em nosso peito Dizer tudo o que a gente tem direito Até mesmo esgotar O brilho que está em nosso olhar Nossas vidas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente até eu estou direito De mostrar o caminho Pra nós Nós levamos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi Aprendeste A amar Amor Vamos falar de nós Olhando um pro outro Desarmados Não vamos dar a chance Para sorrisos falsos ou aplausos Para pessoas que nos criticaram Tem ao menos que saber Se eu caminharia sem você Nossas vidas Nossas brigas Nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente até eu estou direito De mostrar o caminho Pra nós Nós levamos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi Aprendeste A amar Amor Vamos falar de nós 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 Faço da noite Criança da estrela Esperança Abajudo no ar Um cubo de plumas Meu peito Que é como leito Pra te revoar Busco flores no infinito Que é bem mais bonito Lá dentro de mim Seu coração me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando te toco Arrepio Vejo o delino Parece que vou voar Quando seus braços Me apertam Sua voz Me desperta Pra eu te amar Água Água nascente Das serras Que lavam As pedras Imóveis no chão Correndo matos E campos E achos E rios Regatos E ribeirão Lá desse peito Meu Pra desportar A saudade Apaga seu nome Na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome Na areia Sem deixar sinal Faço da noite Criança da estrela Esperança Abaixo do ar De plumas Teu peito Que é como leito Pra te refusar Busco flores No infinito Que é bem mais bonito Lá dentro de mim Seu coração Me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando te toco Arrepio No meio Deliro Parece que vou Futuar Quando seus braços Me apertam Sua voz Me desperta Pra eu te amar Água nascente Das serras Que lavam As pedras Imóveis do chão Correm Tem matos E campos E achos E rios E gatos E ribeirão Lá nesse peito Meu Faz esgotar a saudade Apaga seu nome Na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome Na areia Sem deixar sinal Água nascente Pra desbotar a saudade Apaga seu nome Na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome Na areia Pode crer Ela é um motivo De tantas canções Nunca mais Nunca mais Me perdoe Por te amar Você se enganou Pode crer Ela é minha lágrima Mesmo sendo prazer Mesmo sendo prazer Ela foi Meu exemplo de vida E nem posso viver Ela foi Minha grande vitória A derrota maior Foi sucesso e fracasso Conseguimos asas pra voar E não temos espaço Por favor me perdoe Por te amar Sem poder Te amar assim Mas você Também foi o que foi Precisando afastar De mim Acontece Que ambos mentimos Pra iniciar Este amor A verdade chegou Descobrimos Só enganei a mim E você Se enganou Acontece Que ambos mentimos Pra iniciar Este amor A verdade chegou Descobrimos Só enganei a mim E você Se enganou Na noite passada Você me deu tudo Que tinha direito Me pegou Me pegou de jeito Cruel Sem defeito Pra nunca Esquecer Sentir-me perdido No mar de carícias Abraços E beijos Unimos dois corpos Matamos desejos Sem pensar que fosse Nossa última vez E hoje Foi surpreendido Com o seu adeus Você deu as costas Para os sonhos meus Estou só lembrança Da noite passada Na fronha Ficaram as marcas Do batom que usava No espelho O bilhete Que me revelava Desculpe, querido Foi a última vez E hoje Foi surpreendido Com o seu adeus Você deu as costas Para os sonhos meus Estou só lembrança Da noite passada Na fronha Ficaram as marcas Do batom que usava No espelho O bilhete Que me revelava Desculpe, querido Foi a última vez Foi a última vez Eu só quero que você permaneça Minha amiga Minha amiga Como sempre foi Se erramos Por favor Esqueça Se errei Por favor Me perdoe E que culpa tenho eu Por me entregar Inteiramente E que culpa tem você Se me entregou Tão de repente Não se acanhe Não se acanhe Esqueça o que houve Sem rancor Amizade Amizade Acabou nos levando Ao amor Esse caso Somente acontece A quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando Em amor tão imenso Pode ir além Como nós Como nós Que por sermos amigos Amamos Também Nós estamos quase em desespero Com vergonha do que aconteceu Mesmo havendo um amor verdadeiro Não é minha e nem posso ser seu E por isso vou ficar Sendo somente seu amigo Esquecer do nosso caso Pra viver de um modo antigo Dois amantes que por necessidade Silenciaram Dois amigos que de tanta amizade Se amaram Esse caso somente acontece A quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando Em amor tão imenso Pode ir além Como nós Que por sermos amigos Amamos Também Como nós Que por sermos amigos Amamos Amamos Também Foi igual a chuva Molhando a poeira Molhando a poeira Que está no chão Você foi chegando E se abossando Do meu coração Entrou pelas veias E encharcou meu corpo De tantas maneiras Que eu fiquei Que eu fiquei lhada E molhada De amor Pela noite inteira Feito a enxurrada Levando a folhagem Que cai pela rua Você foi chegando Você foi chegando Até ter certeza Que eu era sua Quando amanheceu Você era saudade Não continuou Naquela tempestade Eu que fui a vítima Do temporal Chorei no lençol Você foi amor Vendaval e paixão Que me fez lembrar Chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Feito a enxurrada Levando a folhagem Que cai pela rua Você foi chegando Até ter certeza Que eu era sua Quando amanheceu Você era saudade Não continuou Naquela tempestade Eu que fui a vítima Do temporal Chorei no lençol Você foi amor Vendaval e paixão Que me fez lembrar Chuva de verão Que cai de repente Molha e vai embora Depois vem o sol Oh 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 A CIDADE NO BRASIL Eu deitei pensando no mel, sem saber onde andará Errei, compreendi esta verdade A pessoa com saudade perde tempo em se deitar Dormir, e quem disse que eu fude? A não ser que tudo mude, eu não durmo nunca mais Saudade é uma dor tão caprichosa Chega a ser deliciosa, momento em que dói mais Ontem fez um dia que brigamos Um dia só e já me sinto louco Parando pra pensar parece pouco Deitando pra dormir parece tanto A gente quando ama sem sucesso O sono pra chegar nunca tem hora Além desta saudade que apavora Existe a incerteza do regresso Ontem ao deitar na própria cama Eu tentei fechar os olhos E pensar em mim somente Porém, eu até de mim esqueço Um amor tem alto preço Vale mais do que a gente Viver Viver Tudo é muito relativo Nem o sono é possível Quando a saudade aparece A vida já não tem qualquer sentido A gente se reverte No lugar que mais conhece Ontem fez um dia que brigamos Um dia só e já me circulou Parando pra pensar parece pouco Deitando pra dormir parece tanto A gente quando ama sem sucesso O sono pra chegar nunca tem hora Além desta saudade que apavora Existe a incerteza do regresso Voltei pra te falar O que ficou no ar Daquilo que engoliu Na hora me hesitei Pior me emocionei E só te obedeci Sai Fui pai, amor, amigo Fui corte, amparo e abrigo Não vai mais ser assim Entenda se quiser Enquilar o que vier Mas hoje eu vou chorar Por mim Te amo, mas adeus Adeus, mas eu te amo Te amo, mas eu te amo Te amo, mas adeus Adeus, mas eu te amo E vou te amar pra sempre Pra sempre um dia a mais Risquei seu telefone Troquei seu sobrenome Alguém em seu lugar Te amo, mas eu te amo Te amo, mas adeus Adeus, mas eu te amo E vou te amar pra sempre E vou te amar pra sempre Pra sempre um dia a mais Te amo, mas adeus Adeus, mas eu te amo Te amo, mas eu te amo E vou te amar pra sempre Pra sempre um dia a mais Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, despechos e reviravoltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, vou partir do perder Você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Nem partir como irmão, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho meia pararmos com tudo menos e nos beijar agora Acho melhor perder, vou partir do perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Não é preciso se esconder Quando o sentimento brota Você não tem direito de não dar fação Quando o amor abrir as portas Quem sabe a metade que eu tanto busco está em você Então por que se esconder de mim Me dê ao menos uma dica para me encontrar Pra mim não tem distância, não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Fique à vontade Eu estou aqui Quem é que te garante Quem é que te garante que não sou como você No momento mais bonito Quem é que te garante que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem é que te garante que não sou tão frágil Quem é que te garante que não sou tão frágil Para me encontrar Para me encontrar Para mim não tem distância Não tem hora Não tem hora Quando o amor se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Pode vir Pode vir Vem cá, meu tango Ai, 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 ai Vem me fazer chamego Ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo Ai, 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 ai Vamos misturar Polca e gaian Pra ver no fim de tudo O que é que dá Vamos misturar A nossa emoção Vem cá Vem cá, amar, amar, amar Amar, amar, amar O que entra por dentro e não sai O que bola e remexe quer mais É o sangue que solta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, meu tango Ai, ui, ui Ai, 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 ai Tu me faz Ui, ui, ui Vem mais Vem cá, meu tango Ai, ui Ai, 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 ai Vem cá, meu tango Ai, ui, ui Ai, ai, ai Vem cá, meu tango Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tango Vem cá, meu tango Ai, 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 ai Vem me fazer chamego Ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo ai, 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 ai Vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo o que é que tá Vamos misturar nossa emoção Cantar, brincar, amar, amar, amar O que entra por dentro e não sai O que bole e mexe mais É o sangue que salta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, meu tango Ai, ui, ui Ai, ai, ai Eu te canto Ai, 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 ai Tu me faz Ui, ui, ui Vem mais Vem cá, meu tango Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tango Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tango Ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, vengu Vem cá, vengu Vem cá, meu tango Vem, ninguém Na janela do meu quarto Eu vejo você sozinha Eu também aqui estou Morrendo de amor Querendo te ter Você finge que não me vê Disfarça e vai tirando a roupa Eu aqui na soledade Pergunto pro meu coração O que preciso fazer pra deixar de ser Só seu amigo O que preciso fazer pra ter você Aqui comigo Eu quero ser seu homem Ser sua paixão Eu quero ser o dono Do seu coração Eu quero ser seu tudo Sua vida Nada mais Me interessa Só você E nada mais O que devo fazer neste mundo Pra ser dono de nós O que preciso fazer pra deixar de ser Só seu amigo O que preciso fazer pra ter você Aqui comigo Aqui comigo Eu quero ser seu homem Ser sua paixão Eu quero ser o dono Do seu coração Eu quero ser seu tudo Sua vida Sua vida Sua vida Nada mais Me interessa Só você E nada mais O que devo fazer neste mundo Pra ser dono de nós Eu quero ser seu amor Eu quero ser seu amor Eu quero ser seu homem Ser sua paixão Eu quero ser o dono Do seu coração Eu quero ser seu tudo Sua vida Sua vida Sua vida Sua vida Nada mais Me interessa Só você E nada mais O que devo fazer neste mundo Pra ser dono de nós